Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando por qual motivo você não está conseguindo ter acesso ao micrófone do seu celular dentro do aplicativo YouTube Kits e como você está ativando essa opção Bom, o que você vai fazer? Vai vir até as configurações do seu dispositivo Logo após isso você vem até em App Dentro de App você aperta ver todos os aplicativos Logo em seguida você procura aqui dentro pelo aplicativo YouTube Kits Vai selecionar o mesmo Selecionou o aplicativo YouTube Kits Vem até em Permissões E dentro dessa opção de permissões do aplicativo Você vem até em Microfone Que vai estar desativado fazendo com que você não tenha acesso E você coloca Permitir durante o uso do AP A partir do momento que você colocou Permitir durante o uso do AP Já vai estar ativando a opção de ter total acesso ao micrófone do seu celular Dentro do aplicativo YouTube Kits Então é uma função e uma configuração muito simples Você está ativando sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica Com mais esse truco dentro do canal E se ainda não for inscrito Se inscreve aí Ativa o sininho de notificação E deixa aquele seu like Para estar contribuindo com a família Jotecfone Até a próxima galerinha do canal E até a próxima galerinha do canal